Querido eleitor, hoje me dirijo aos jovens. Nós temos atualmente um grave problema na nossa cidade, que é a falta de opção de lazer para nossos jovens. Há pouco tempo eles começaram a se juntar na pracinha da Bíblia para bater papo, tomar cerveja e tal, e acabaram sendo obrigados a sair dali. Foi criado até toque de recolher na nossa cidade. Depois passaram para a pracinha dos namorados e assim por diante. É certo que se deve ter uma preocupação muito grande no município com a questão do lazer para a terceira idade, para as crianças, mas também não podemos esquecer dos nossos jovens. É preciso que haja uma programação cultural voltada para eles. É preciso que exploremos os nossos talentos da nossa terra. Nós temos vários roqueiros, forrozeiros, especialistas em MPB, nós temos banda de música, nós temos uma série de coisas aqui na nossa cidade que poderiam ser organizadas para se fazer uma programação em favor do jovem. Um incentivo ao teatro, a organização de companhias teatrais. A nossa Academia de Cultura deve pensar, planejar e organizar eventos para que pudéssemos, podemos dar opção de lazer para o nosso jovem. É preciso que o jovem estude, que o jovem trabalhe, que o jovem se capacite, mas é necessário também que ele tenha o espaço de lazer. Em 2 de outubro, vote para mudar. Denis Pocidonio para vereador. 28 000. 20 000.